A matéria já havia sido aprovada nas comissões e a votação em plenário seguiu o mesmo caminho. De autoria do Governo do Estado, o projeto de lei extingue a Companhia de Habitação e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, conhecidas como Coab e Codesc. Na exposição de motivos que acompanha o projeto, o governo alega o déficit operacional das duas empresas, que estariam com um prejuízo acumulado de mais de 250 milhões de reais. Também destaca a perda de funções da Codesc, desde que o Supremo Tribunal Federal disciplinou as leis referentes à exploração de loterias. Justifica ainda a perda de importância da Coab devido à criação do programa habitacional Minha Casa Minha Vida pelo governo federal. Além de extinguir a Coab e a Codesc, o projeto aprovado ainda autoriza a alienação e transferência de ativos e cria um plano de demissão incentivada dos servidores. Nós votamos pela extinção, mas considerando dois aspectos muito importantes. Primeiro, que a tarefa que vem sendo feita, ou que vinha sendo feita pela Coab, passa a ser feita pela Secretaria de Assistência Social, até porque já tem uma secretaria lá, a diretoria habitacional. E segundo, todos os funcionários que são da Coab ou da Coab, eles poderão, em até 30 dias após a extinção, poderão aderir ao programa de demissão voluntária. Apesar da maioria ter votado pela extinção da Coab e da Coab, o assunto não foi unanimidade. Nas galerias, servidores das duas empresas marcaram presença. No plenário, os deputados Mário Marcondes, Luciane Carminati e Dirceu Dresch se manifestaram contra a proposta. O deputado João Amin chegou a apresentar uma emenda, buscando incorporar os funcionários na SC Parcerias. O destaque foi rejeitado pela maioria. Ao final, o projeto encaminhado pelo governo foi aprovado, permitindo a extinção das companhias de habitação e de desenvolvimento. A CODESC, que é a companhia de desenvolvimento do Estado, tem que deixar de existir. Não tem mais como continuar existindo. A Coab também já cumpriu a sua finalidade enquanto empresa. Portanto, o meu voto foi favorável pela extinção da Coab e pela extinção da CODESC aqui em Santa Catarina. A CODESC e a Coab não tem mais razão da sua existência. Dão um prejuízo de 4 milhões de reais por mês. A atividade de jogos, nós não temos hoje em Santa Catarina. A habitação, a minha casa, a minha vida é o governo federal. Então, esse projeto é um projeto muito importante porque eliminamos uma dívida de 250 milhões de reais até o ano 2015.